Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês como está deixando suas cadeiras com a cara de nova. Eu vou estar usando os materiais da Dai Leves. Eu vou pegar o produto e vou estar usando esse recipiente. Acompanhe o vídeo e veja como vai ficar as cadeiras, beleza? Aqui é painel de carnaúba, aqui é madeira e aqui é painel de carnaúba, o acento delas, né? Então eu quero estar passando os materiais da Dai Leves aqui nessas cadeiras, eu vou deixar interminabilidade e uma durabilidade maior. Eu vou estar começando por essa daqui. Vamos estar usando aqui o pincel, que é mais fácil de estar aplicando. Acompanhe aí pessoal. Agora vamos estar passando aqui um pouco na lateral e no fundo também. Aperando. 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 Bom pessoal, vamos deixar aqui um pouco de açúcar e vamos para a segunda cadeira. A cadeira vai ficar bonita e impermeável à água. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para a terceira cadeira. Depois a gente volta com a segunda demanda dessa daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para a quarta cadeira. Você pode ver o brilho que já está ficando. Essa aqui para essa daqui. A quarta cadeira. Eu pedi que vocês vejam a diferença dessa para essa. Ou essa quando já está com brilho e essa aqui não. Vamos lá. 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 para adquirir esse produto, vá no site escutuzanho.com e use meu cupom de desconto rc5, beleza? Bom pessoal, por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado, obrigado e até o próximo vídeo.